Enterrado hoje o corpo do advogado, assassinado em um apartamento na região da Savasse, em BH. A Polícia Civil tem as imagens de dois suspeitos de cometer um crime. No hall de entrada do prédio, muita movimentação de parentes e amigos da vítima. Ninguém quis falar sobre o que havia acontecido. O advogado Pedro Juliano Freitas Mendes, de 32 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento, no sexto andar deste edifício, que fica na região da Savasse. A primeira a ver o corpo dele foi a diarista, quando chegava para dar faxina. Ele estava com um corte profundo no pescoço. Imagens cedidas pela Polícia Civil podem ajudar nas investigações. As gravações mostram dois homens que entraram no elevador do prédio junto à vítima. Eles são os principais suspeitos pela morte do advogado. Um deles tem cabelo tingido e o outro vestia uma blusa verde e usa rastafari. Como foram roubados os objetos da vítima, a primeira linha de investigação aponta latrocínio, roubo seguido de morte. Quem souber sobre a identificação e a localização desses suspeitos, deve comunicar aos policiais pelos telefones 197 ou 181, de forma anônima.